Olá pessoal, eu sou o comandante Afonso, diretor-geral da Bitaer, Associação Brasileira de Empresas de Táxi Aéreo e de Manutenção de Produtos Aeronáuticos. Hoje eu estou aqui para lhe fazer um importante convite a você do segmento do táxi aéreo, da linha aérea regional, investidores e outros que queiram participar desse importante evento que eu vou falar. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre o Brasil, um país de dimensões continentais que somente 120 cidades atualmente são atendidas pela aviação de grande porte pelas linhas aéreas regulares. Nesse contexto, cabe ao táxi aéreo cumprir a demanda das ligações aéreas entre mais de 3.500 municípios nessa capilaridade, flexibilidade e alcance que o táxi aéreo nos apresenta. Transportamos passageiros, transportamos carga, mala postal, damos suporte à indústria petrolífera, fazemos inspeção de linha, enfim, é uma infinidade de serviços que nós prestamos e que transportamos as riquezas desse país nas nossas áreas. E que, lamentavelmente, nós não somos ainda reconhecidos por isso. E é nesse contexto que esse convite vai a você, de participar do Fórum Brasileiro de Transporte Aéreo, que serão debatidos em salas separadas, constando pessoal do governo, empresários, investidores, pessoal da infraestrutura, seguradoras, manutenção aeronáutica, enfim, todas aquelas empresas de táxi aéreo interessadas em se transformarem em linhas aéreas regionais. É a oportunidade de você, empresário, dos usuários e autoridades e governos, além dos investidores, todos juntos debatermos os principais problemas e, ao final, vamos produzir um relatório e entregar ao governo, o atual governo, ao governo federal, e apresentando as nossas demandas e as soluções desses problemas. Temos apenas 50 vagas. Aqui embaixo consta o endereço eletrônico, o site já está no ar. Vai lá, faça sua inscrição, venha fazer parte daqueles que irão mudar os rumos da aviação brasileira e ressurgir as linhas aéreas regionais através das nossas empresas de táxi aéreo. Juntos, somos mais forte!